Eu sou William Rodrigues, todos me conhecem como Will, simples assim, sou engenheiro de sistemas líder aqui na Forcepoint para o território do Brasil e hoje eu vou moderar esse painel, que é um tema muito interessante, pessoal, a gente vai falar aqui sobre handsomware, pagar ou não pagar, visto todos os eventos que têm acontecido ultimamente, é um tema que vai, volta, mas sempre está presente na nossa realidade. E para tocar esse painel, eu tenho aqui comigo duas feras, vou apresentá-los primeiro, o Gilson Caprone, que é Senior Information Security e IT Risk Manager do Nubank. Gilson, você pode fazer uma breve apresentação aqui para a gente, bom dia, obrigado por nos apoiar. Bom dia, bom dia a todos, obrigado aí, Will. Bom, você já apresentou, né, eu trabalho quase 15 anos na área de tecnologia e segurança, né, como você comentou, eu lidero um time de risco de tecnologia e segurança, da informação aqui no Nubank. A gente vai falar de um tema um pouco polêmico, né, a gente não vai abordar muito algo que eu acho que a galera está bastante careca de saber, sem zoeira aí contigo, Will, que é sobre handsomware, mas numa ótica de, putz, será que eu deveria cogitar pagar? Será que eu tenho que colocar isso em algumas análises minhas? Tudo porque proteção, como proteger, o que fazer, a galera meio que já sabe, né, o arroz com feijão, a galera aqui de segurança sabe bem como fazer. E o outro lado, como a gente faz? E do meu lado direito, que aparece aqui na minha imagem, a gente tem o Wilson Souza, que é analista sênior de Cloud Business e Compliance, Mars Global Services. Wilson, você dá um breve histórico aí para a gente da sua experiência, seu histórico profissional? Bom, excelente dia a todos aí, prazer estar aqui falando com profissionais aí de tão alto grau, né, importante para todo mundo esse tipo de interação. Eu sou especialista em segurança da informação, atuo há quase três anos na Mars Global Services, né, você que come sneakers, tuíques, M&M, se você dá uíscas para o seu gato, pedigree chanto para o seu cachorro, são todos produtos nossos aí, arroz, Uncle Ben's, Raris, então são produtos mais aí, vocês já devem conhecer a gente por esses produtos, né. Nós temos uma área de Enterprise Cloud, né, que foi montada aí há algum tempo em evolução, a nossa área de TI, e eu atuo no time de business, responsável por segurança e por compliance, né, auditoria, processos, a parte aí de implementação aí de maturidade de PCI, ISO, NIST, controles CIS, né, atuo nessa parte aí de governança desde 2015 e trabalhei aí quase 20 anos na área de design, e infraestrutura aí de TI, servidores, rede, essas coisas, né. Então, hoje é um tema bastante polêmico, né, já cheguei a participar de alguns posts trocando ideias a esse respeito, eu tinha uma visão um pouco limitada, olha, você não tem que pagar, tem que, a gestão tem que estar bem implementada, os controles, tem que estar em dia, você não pode pagar, mas aí eu me deparei com outros profissionais que passaram por situações muito mais complexas do que nós já passamos, né, eu já, antes de eu entrar nessa empresa que eu tô, uma das empresas que a Mars comprou, ela vinha de um ataque do PET, então passou por diversos problemas, e aí só quem tá lá e sente na carne que sabe como é que é, né, então eu comecei a repensar mais e me aprofundar mais nesse tema, vai ser interessante o que a gente tem pra falar hoje. A gente aqui já viu que experiência não falta, né, a gente tem bastante aí pra agregar, e eu queria lembrar a todos, é importante, pessoal, que vocês participem, então manda perguntas aqui pra gente no chat, a gente vai começar a discussão baseada nesse tema, que é riquíssimo, e a participação de cada um de vocês, então manda perguntas, vocês estão vendo que tem muita experiência aqui dos dois lados, do Dilson, do Will, falando sobre o nosso tema, né, que é de fato... Então, vamos começar aqui, Dilson, dentro da sua experiência, do seu dia a dia, nessa área, no papel que você atua hoje de liderança, né, na sua opinião, em que momento a gente deveria cogitar o pagamento de um resgate, o pagamento do Henson, nesse cenário que a gente tá discutindo? Bom, legal, Will, vamos lá. Primeiro, esse é um assunto extremamente polêmico, então eu só vou fazer um disclaimer, o que eu falar aqui não necessariamente reflete a opinião do meu empregador, né, porque, se não, daqui a pouco sai um monte de mídia, tudo, né, bem que é a favor de A, B ou C, estou falando da pessoa física de Osco Caprani aqui. E eu vou partir do pressuposto que todos os layers de defesa da empresa falharam ou eram inexistentes, e você tá à mercê, você sofreu o golpe, talvez a gente fale ali de algumas contramedidas ao decorrer aqui do nosso painel, backup e tudo, então você é restrito a este ponto. Acho que a primeira coisa que você precisa fazer é remover sua emoção dentro de um cenário que é extremamente caótico e de muita pressão. Por que eu tô falando isso? Você já foi comprometido, suas informações ali foram sequestradas, enfim, e é o momento de fazer uma análise fria do risco. E aí, qual o risco? O risco da ruína. Quanto tempo o seu business aguenta ficar fora? Olha, quanto de fôlego você tem para suportar esse tipo de situação e eventualmente se reestabelecer? Ah, para eu me reestabelecer sem pagar um resgate, qualquer coisa do gênero, eu vou demorar X dias. Tá bom, o meu negócio, ele sobrevive X dias sem operar? Então, acho que é o primeiro passo para você começar a fazer uma análise e cogitar. Tá bom, e olha, eu não tô fazendo apologia a pagar, a incentivar esse mercado, eu tô sendo restrito a, preciso que o meu negócio sobreviva. Muitos negócios saíram do mapa porque não conseguiram se recuperar. Ou o resgate era muito alto, ou, enfim, não tinha como reestabelecer o business, não tinha backup, enfim. O backup foi comprometido, a gente tem alguns casos aí no mercado, a gente pode até comentar sobre isso. Então, acho que este é o momento de você começar a pensar e cogitar este tipo de caminho, que não é um caminho, eu diria, super ortodoxo, né? Mas que deveria ser considerado na sua análise de risco, né? Você tem que olhar todas as opções e remover ali sentimentos, emoções que eventualmente possam surgir dentro de um cenário caótico como esse. Importante ponto que você falou, né? Não é uma decisão que cabe, pura e simplesmente, IT Security, né? Pagar ou não pagar. Então, é algo que vai muito além de... Sua experiência, cara, o que que... Como você vê essa questão? Como você analisa dentro do seu cenário, dentro do seu mercado? Como que você, junto com o negócio, analisa isso? Paga, não paga? Como que você segue esse ponto? Assim, o que eu pude ver nesses três anos aí, eu passei pela área de seguros, passei pela indústria, né? Passei pela área bancária, né? Quando eu fui engenheiro lá da Microsoft, a gente passou por diversos tipos de mercado. E você tem o mercado atacadista, de comida e bebida. São coisas que exigem, não só em termos de dinheiro, um giro muito grande, mas também ele exige que o negócio esteja praticamente perfeito. Porque você pode perder um negócio por conta de uma parada, você pode estragar alimentos ou outros perecíveis por conta de uma nota fiscal que não saiu para um caminhão, para um navio, para algo do tipo que está fazendo o transporte daquilo seguir com o fluxo, né? E aí, como o Dilson falou também, né? Aqui não é a opinião da Mars. A Mars, ela tem processos muito bem estruturados, inclusive quando nós assumimos uma das empresas aí de pet care que já veio já parada por conta de um ataque. Os processos da Mars, à época, foram importantíssimos para que a empresa voltasse a operar, né? Mesmo tendo tomado um certo tempo, muitas calls foram feitas, muitas decisões foram tomadas, a avaliação do risco em diversos níveis, ela foi executada, né? E, assim, eu particularmente, e aqui é a opinião do Wilson, né? Não é o funcionário Mars, não, é a minha particular, né? A gente tem que fazer de tudo para que não tenha que chegar nesse ponto. Agora, levando isso em consideração, que todas as minhas defesas, elas não foram suficientes para isso. E, acima disso, meu processo de gestão, ele ou é inexistente, ou ele é falho, ou seja, quando você chega num ponto que você parou tudo e você tem que optar por pagar ou não, é porque lá atrás não foi feito corretamente um mapeamento de processos, você não sabe o que liga, o que, como, quando, aonde, né? Você não tem uma análise de impacto de negócios que te diga o quanto você pode ficar parado, quando você tem que começar a resolver o problema, você não tem um plano de continuidade que me diga, olha, o meu negócio parou aqui, né? Para onde que eu vou mandar esse pessoal? Para onde que eu vou mandar essa linha de produção? Para onde que eu vou mandar o serviço? Você não está, ou seja, você não está calçado de nada. Então, realmente, e aí, pegando o gancho no que o Edilson colocou aqui, a gente precisa realmente entender. Eu consigo fazer do zero? Olha, eu não vou pagar, mas eu vou instalar tudo do zero. Vai levar X tempo, vai levar X semanas, vai levar X meses, né? Eu tenho pessoal para isso, eu tenho documentação, e aí, se você não tem defesas técnicas, se você não teve um processo de gestão que conseguiu, pelo menos, te direcionar em uma situação dessa, muito provavelmente, você vai ter que cogitar, além de, se você não for pagar, você tem que pagar, muito provavelmente, alguém de fora para vir te ajudar a fazer, porque, muito provavelmente, o teu staff não vai ter braço para colocar no ar. Quanto tempo você leva? Quais são os impactos financeiros, de imagem, operacional, né? O que você vai falar para a NPD, para governo, para outras entidades aí de privacidade, normas que você tem que, está sempre dando informações. Então, assim, é uma série de fatores que entra tudo nessa questão de você avaliar o risco. Agora, se em face a isso, você vai ver que, olha, eu vou quebrar. Se eu não fizer isso em X dias, se eu não conseguir colocar tudo no ar em X dias, e a avaliação técnica, olha, eu só consigo colocar isso tudo no ar em um mês, você vai quebrar. aí, eu não vou dizer para você, corra lá e pague, mas aí você tem que ver o que, e aí você é a gestão de SIC, CIO, demais partes interessadas, stakeholders, pessoas que estão acima do negócio, e aí, o que a gente faz agora? E aí, muito provavelmente, você acaba pagando, sem garantia de que vai ter os seus dados de volta. já teve casos de você pagar, receber a chave, aquela chave, ela não abriu o que você precisava abrir, você tem que comprar outro e pagar de novo, já teve casos, e aí você coloca o teu ambiente no ar, só que os teus dados estão na mão dessas pessoas, independente de qualquer coisa. é um caminho muito, muito difícil. Vamos lá, deixa eu, eu vou fazer, enquanto o Will resolve aqui, eu vou fazer o papel do moderador aqui também, peraí, meu povo. Próxima pergunta aqui, vamos lá, aqui é, está direcionado aqui, fui vítima, não tenho backup, e o meu negócio está parado, por onde eu deveria começar? Você pode começar, o Wilson, se quiser ir respondendo aí. Então, isso aí entra muito no que a gente falou agora há pouco, eu não tenho backup, inclusive eu vou estar falando para um pessoal amanhã, numa palestra fechada, e a gente vai tocar nesse tema também, entendeu? Mas assim, eu não tenho backup, eu tenho que pelo menos entender aonde pegou, o que aconteceu, eu tenho que entender qual que é o tamanho do estrago, se é tudo, se é parte, e aí eu tenho que subir essa tomada aí de decisão. Eu não tenho backup, muitas empresas, muitas empresas, muitas, não tem um plano de avaliação, de tratamento de riscos, de revisitar riscos, controles, documentações, análise de impacto de negócios, ligado a um plano de continuidade também, é muito complicado, são poucas as que tem, e aí entra naquilo ali que eu te falei, é sentar, é SI, negócio, partes interessadas e medir o risco, olha, para eu instalar tudo do zero, eu vou precisar de X tempo, eu vou precisar desses recursos, eu vou precisar de uma consultoria externa, e aí quando a gente colocar no ar, é necessário implementar todo um programa de SI, tanto na parte de governança, quanto na parte técnica, é muito importante que a gente levante com o nosso PMO, empresas que têm PMO, lições prendidas para a gente, olha, aonde estava o erro, por que aconteceu isso, foi algo que veio de fora, foi algo que veio de dentro, foi um terceiro, e aí? entendeu? E aí você vai decidir, eu tenho fôlego, porque assim, se você tem que chegar nesse ponto, é porque você tem análise de impacto, você não sabe o quanto vai doer, o quanto pode doer, o quanto você aguenta, quando você tem que começar, qual que é o tempo máximo que você vai ter, prevendo os seus impactos legais, financeiros, operacionais, imagem, então, para você chegar nesse ponto, é porque falta bastante coisa, então, você vai avaliar, e aí quem tem o poder ali do dinheiro lá, caneta, fala, olha, não, não, você pode começar do zero, a gente vai instalar tudo de novo, a gente vai montar assim, assado, vamos trazer pessoas, ou se não, cogita fazer o que a gente não quer fazer, o que a gente não incita ninguém, que é ter que pagar isso daí, e aí tomar medidas muito mais drásticas, para que não volte a acontecer. Pessoal, consegue me ouvir agora? Agora sim. Agora estamos ouvindo bem. Bom, pessoal, peço desculpas, não adianta, a gente testa, retesta, no meio da live, o microfone resolveu quebrar, eu tive que trocar aqui a máquina. Bom, obrigado, Gilson, por tocar aí a pergunta, o Wilson, obrigado também por dar sequência, pessoal. Como a gente já previa, o tema está pegando fogo, então a gente tem um monte de perguntas aqui. Eu vou colocar, assim, uma pergunta já de uma figura conhecidíssima no nosso mercado, Anquises Moraes. I know Anquises. Anquises provavelmente viu no também. O Anquises colocou aqui. Anquises me deu aula. É. Anquises foi meu professor no MBA. Olha que legal. Um abraço, Anquises. Ele colocou aqui. Ele colocou aqui uma pergunta, a gente vai ter que até dar uma acelerada, porque já tem mais de seis aqui. O Anquises colocou, como o resgate de ransomware na casa dos milhões de dólares, com o resgate do ransomware na casa dos milhões de dólares, como justificar o pagamento? Ou esse valor pode ser escondido no balanço contábil? Gilson, começa aí para a gente. Excelente pergunta. Eu vou dividir ali em dois pedaços ali, né? Realmente não é um valor trivial para ser escondido no balanço contábil. Primeiro, como justificar o pagamento? É muito simples. É uma conta quase que de padaria. Você pagando o resgate versus os dias que você vai ficar inoperante. Qual que é o maior valor? Tão simples quanto? Ah, ficar fora uma semana, 15 dias, até eu reestabelecer o meu ambiente, porque realmente você vai precisar fazer do zero, né? E a gente tem exemplos de empresas, eu vou evitar citar nomes, porque são colegas de InfoSec também, a gente sabe que são super-heróis, muitas vezes tentam implementar coisas e as decisões, às vezes, não estão na mão da galera de InfoSec. Então, eu sou super-solidário com essa galera, nesse universo. Mas a gente viu várias empresas que ficaram fora há muito tempo, muito. e cada hora fora é uma dezena de milhares de dólares, né? Tinha um estudo recente, eu não me lembro o nome, a média dos últimos 12 meses, se não me engano, era de 4,6, 4 ponto alguma coisa, milhões de dólares de prejuízo por empresa. É uma média. Então, empresas tiveram prejuízos astronômicos, empresas tiveram prejuízos menores, porque conseguiram se recuperar mais rápido. A minha opinião é que isso deve ser informado como uma perda, né? Um prejuízo no balanço contábil com toda a certeza e da transparente. Empresas de capital aberto tem outras perguntas muito legais aqui, só para não responder elas e dar spoiler, mas empresas de capital aberto deveriam informar esse tipo de coisa, porque, afinal, se a gente fazer uma análise fria, foi um erro operacional, né? Você não criou as suas medidas de segurança, foi um erro na decisão ali, muitas vezes, de quem lidera a empresa, de não investir em segurança, enfim, né? Então, eu acho que isso não deve ser escondido, não. Ah, legal. Cara, para o Wilson agora, Wilson, aproveitando o gancho, o Anquise já mandou outra na sequência, tá? Eu acho que essa daqui você consegue ajudar bastante. Ele já emendou. E quem garante que o pagamento vai ajudar a recuperar os sistemas? Na Colonial Pipeline, a ferramenta de descriptografar era mais lenta que o restore do backup. Como tomar a decisão nesse cenário? Bom, a Colonial Pipeline, eu li o processo todo. O que me deixou mais pasmo foi que eles não sabiam a extensão do prejuízo. Eles não tinham um asset management de negócio e de TI decente. Uma empresa desse porte, desse tamanho. Quando você vê lá, a Colonial parou tudo. Por que parou tudo? Porque eles não sabiam por onde começar. Entendeu? Na verdade, o ataque não pegou tudo. O ataque pegou uma parte dos sistemas que alimentavam parte que davam vazão de funcionamento para a parte dos dutos. Só que eles não sabiam aonde que estava isso. Então, para que eles pudessem tomar atitudes, tiveram que parar tudo. Foi por isso que parou tudo. E aí, a gente precisa ver. Mapeei, né? O que que... Onde está o estrago? É tudo? É parte? Eu não tenho por onde. Porque aí, quando você... Assim, se você pagou, é porque você não tem backup, você não tem BCP, você não tem BIA, você não tem nada. então, você vai ter que voltar no tempo. Assim, se você tem backup, você não vai pagar. A ferramenta que eles dão lá, que eles provém para fazer a descriptografia, você não consegue garantir nem se vai trazer os dados direito. acho que se ela já trouxer, independente de qualquer coisa, e se você pagou, é porque você não tem condições de fazer nada além disso, o risco é grande demais, você está sofrendo uma depressão violenta, infelizmente, você vai ter que seguir o que eles mandam, entendeu? Os dados vão... Muito provavelmente, os dados voltam, você vai estabelecer de novo, mas aí, quais métricas você vai ter a partir de agora, levando-se em conta que, independente de qualquer coisa, os seus dados estão na mão deles, entendeu? Sim. Ah, eu voltei e com a chave que o cara me deu, eu coloquei tudo em funcionamento e em 48 horas, em uma semana, mas os dados estão lá, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Porque aí, você vai lidar com outros tipos de riscos, que é... riscos legais e de imagem. Quem quer ter o seu nome associado a uma empresa cujos seus dados vazaram aí para fraudadores? Sim, com certeza. Nesse ponto, Wilson, Wilson, até para complementar essa pergunta do Anquises, eu acho que é um tema bem interessante. Hoje em dia, está começando a crescer nas empresas a adoção do Red Team, do Blue Team, algumas até o Purple Team, para atuar em Offensive Security, Remediação. A gente sabe que as empresas que possuem já essa divisão conseguem ter um estudo talvez mais eficaz, que ajude a tomar a decisão de pagar ou não pagar, qual que é o tempo para eu recuperar, consigo decriptar os arquivos e assim por diante. Wilson, como que você vê isso, cara? Hoje não é todas as empresas, não são todas as empresas que têm essa estrutura. E como que está hoje o mercado de consultoria para poder apoiar as empresas nesse cenário de analisar o incidente pós-infecção, um pós-critografia? Como que você vê isso? Quem pode ajudar? Como que é a sua opinião nesse cenário? Olha, essa eu vou te dizer que é uma pergunta um pouco tricky de responder, porque se eu citar o nome A ou B, favorecer A ou B ou pior, falar mal de A ou de B. Tem algumas consultorias que eu tenho amigos próximos e a galera realmente é muito, muito boa, eu chamo das consultorias de boutique, a galera é muito fera e realmente pode ser um braço para ajudar empresas que não têm uma estrutura de segurança parruda neste momento. Obviamente, essas consultorias podem ajudar em vários momentos, o próprio Nubank a gente tem consultorias que nos apoiam, porque é um outro olhar para o nosso ambiente, às vezes a gente está muito envesado, a gente já conhece alguns caminhos, então a gente acaba indo sempre para o mesmo caminho, ter um olhar diferente para o nosso ambiente é muito legal e ajuda até a colocar a luz em alguns light spots que às vezes a gente não está vendo. E não só consultoria, que eu não, desvirtuar o assunto aqui do painel, mas até programas de bug bounty, tudo bem, isso requer um nível de maturidade de segurança já bem elevado para você lançar esse tipo de coisa, então se a gente vai falando de empresas que foram vítima de Hansard, eu acho que nem dá para explorar esses cenários, porque o nível de maturidade de segurança realmente muitas vezes é bem baixo. Perfeito, o Anquises ainda complementou, pessoal, até para agregar a nossa discussão, que ele tem realizado exercícios de tabletop para simulação de incidentes, isso é excelente para entender a capacidade da empresa em responder o Hansard e você descobre como o pessoal está disposto a pagar ou não pagar o resgate, eu acho que isso é válido, mas remete ali às equipes que a gente mencionou, né? Bom, Wilson, o Tiago deixou mais uma pergunta aqui para a gente, Tiago Bordini, como vocês enxergam a decisão do governo norte-americano de indicar, de indiciar as empresas que pagaram resgate por financiamento de cybercrime, isso acontece lá fora, a gente sabe que é passível de acontecer, de ser tropicalizado, já pensou o Brasil condenando empresas por pagar ransom, por estar financiando, como você enxerga isso? Bom, eu particularmente eu concordo, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar em conjunto, tanto que a gente tem um crescimento muito grande de profissionais de segurança voltados ao campo judicial, acho que a tendência, como você falou, é que isso venha para cá, acredito que nós já estamos tendo algumas questões, por exemplo, casos aí de vazamento, sem entrar em campo político, obviamente, mas vazamento sair de dados que ocorreram com algumas autoridades nos últimos anos, que as pessoas foram indiciadas, existem pessoas presas, independente do que foi feito, do que não foi feito, do que é certo, do que é errado, eu concordo que isso seja feito, agora, é preciso também que as empresas façam a sua parte, né, jogar tudo nas costas do governo também não dá, mas eu concordo sim que precisa judicializar algo, por exemplo, hoje saiu lá na CSO online que três ex-executivos da Intel estão hoje fazendo parte do cybercrime, são pessoas que avaliaram o risco para si e aceitaram, como é que você faz isso, entendeu, você tem lei para isso, a gente vai ter, um termômetro bom vai ser a nossa lei de proteção de dados aqui, teve muita dificuldade para essa lei entrar em vigor, muito lobby de empresa, e nós sabemos que tem muita questão de espionagem industrial, tem outros fatores muito complicados que acho que não dá para a gente entrar a fundo hoje aqui, mas eu concordo sim que tem uma legislação para isso e acho que a gente está precisando disso o mais rápido possível e de uma inteligência conectada entre governo e iniciativa privada para que isso venha à luz mesmo. Excelente, excelente. Bom, pessoal, a gente ainda tem algumas perguntas, eu acho que a gente consegue contemplar, acho que o pessoal vai dar uma folguinha pela falha técnica que eu tive aqui, né? Eu vou colocar uma pergunta aqui do Cal o Catele perguntando para os dois, na opinião de vocês, o seguro, hoje existem seguros, empresas seguradoras criando produtos para isso, o seguro para esses casos, vocês acham que é algo viável, vale a pena um investimento? Dilson, começa por você, cara, o que você acha? Eu vou te falar, assim, depende um pouco de como você aborda isso, né? As empresas que fazem e vêm nesse produto, eu não sei se tem uma galera aqui que vão querer me matar, mas, assim, a minha visão é que não, e eu vou te dizer por quê, eventualmente, se você fizer a sua lição de casa, sabe? Investir em segurança, tudo aquilo que a gente sabe para evitar um ataque de ransom bem sucedido, sabe? Aplicar medidas, não só medidas de segurança, mas processos também ajudam bastante nem sempre é só dinheiro que você tem que injetar, às vezes, tem algumas coisas que você pode tomar cuidado que não necessariamente é investimento. Obviamente, muitas das empresas que a gente viu se materializar as coisas era falta de investimento, né? Então, a gente sabe que tem isso, mas, mesmo empresas que tinham um mar de dinheiro, tiveram impacto. se você fizer a sua lição de casa bem feita, criar medidas seguranças adequadas, ter uma arquitetura que permita falhar com segurança, porque você vai, não é uma questão de se você vai ter um comprometimento de segurança, é quando você vai ter, você preparar a sua empresa para ela falhar com segurança, para ela conseguir sobreviver, e se você tiver um comprometimento dessa magnitude, você conseguir se recuperar muito rápido, né? Então, eu acho que é um... Pode, eventualmente, virar uma muleta para executivos de grandes empresas, ah, eu tenho seguro, então, eu não vou investir em segurança. No dia que, desculpa o francês, está sendo gravado, mas no dia que der merda, eu aciono o seguro e ok. Então, eu acho que não deveria ser esse tipo de estratégia, né? Você deveria criar várias etapas, vários layers da sua estratégia de segurança corporativa, até o processo de desastre e recover, né? Que talvez deveria ser o último layer da sua segurança ali para se recuperar. Então, desculpa se tiver alguém que vende esse produto aqui no painel, mas eu não sou muito a favor, não. Cara, que visão interessante. Como é bom poder ter esses pontos de vista de discussão, cara, é incrível, muito bacana mesmo. Wilson, o que você acha, cara? Você tem alguma opinião diferente? que você é a favor dos produtos seguros? Eu concordo com o Dilson, eu só tenho alguns pontos que a gente pode tentar pensar, tá? Para empresas em que você pode investir em treinamento, em pessoal, em gestão, em controles, em avaliação de riscos, análise de impacto, você tem um plano de continuidade, um desastre de recovery, você está preparado, né? E aí, pegando de novo o que ele falou, não é se você vai ter um problema, é quando você vai ter, né? A gente tem que também abrir um pouquinho mais o leque que é, ah, eu tenho o meu seguro para esse tipo de coisa, mas assim, primeiro, o seguro cibernético, ele vai exigir de você um programa de segurança da informação, senão você não fecha, então não adianta você deixar a porteira aberta achando que a seguradora vai fechar com você porque ela não vai, começa daí, então você vai ter que pagar um seguro e você vai ter que pagar pelo seu programa de segurança da informação também, então eu já, para mim já inviabiliza nesse ponto, entretanto, nós temos empresas de pequeno e médio porte que talvez, dependendo da situação pontual do mercado em questão talvez encaixe, né, mas tirando essas questões de mercado, tamanho e uma avaliação muito complexa aqui em cima, eu concordo com o que eu disse não plenamente, não sou a favor, agora imagina que você acionou o teu seguro que deu lá um problema, a questão é, eu não sou da área, posso estar falando bobagem, mas até quanto ele vai te pagar, até quanto ele vai te cobrir, isso que você vai receber envolve mais alguma coisa além de dinheiro, isso vai cobrir o teu risco de imagem, por exemplo, isso vai te contemplar para riscos legais que você possa ter, que vai ter que responder na justiça, então eu até acho que pode ser que encaixe em determinados mercados, determinados tamanhos, mas tirando isso e além disso uma análise muito criteriosa, eu fico com o Dilson também que me perdoe aí as corretoras, o pessoal que trabalha com isso, mas eu ainda acho que a gente precisa rever esse conceito. Cara, que bacana o complemento, porque você também chamou atenção para um ponto, Wilson, que de repente seja algo muito mais orientado à parte financeira, à reposição de prejuízos da empresa, do que necessariamente algum mecanismo de desastre ou de recuperação, porque de fato o dano à imagem, reputação são às vezes irreversíveis. E tem preço. Exato, excelente, excelente a discussão, gente, e pergunta chegando, tá? Ó, o Fábio Santos colocou aqui, a empresa pagou o ransomware, porém, não informou no mercado, a empresa deve informar no relatório financeiro aos acionistas, ah, ele perguntou, a empresa tem que informar no relatório financeiro aos acionistas em tese, um ano depois saberemos se a empresa X pagou ou não. Deu para entender, gente? Sim, deu para entender. Aí, o Iu, a pergunta do Fábio é muito boa, eu vou tomar liberdade de juntar a pergunta do Fábio com a pergunta do Miguel, porque elas são bem complementares. A pergunta do Miguel está aqui, ó, bom dia. Não sei se minha pergunta é boba. Primeiro, Miguel, boba é não perguntar, né? Então, não existe pergunta boba. É verdade, pergunta é válida. Toda pergunta é válida e é ótima quando as perguntas vêm. Tem algum estudo ou metodologia que faz uma análise de impacto, aí eu estou tentando ajustar aqui o texto, de decidir informar ou não informar que foi vítima de Rensor e assim tornar a decisão, eu acho que de informar ou não publicamente, né? O pessoal aqui está terminando de escrever aqui a pergunta. A minha resposta para as duas, a primeira parte do Fábio, né? A empresa não é uma decisão, eu diria que não é uma opcionalidade, né? Fala assim, não vou informar. Toda empresa de capital aberto, ela tem, ela precisa de fatos relevantes, né? Então, um ataque de Rensor dessa magnitude é um fato relevante e precisa sair ali no seu, provavelmente, o que a gente chama de DF, Demonstrativo Financeiro, né? Se for, se for fora, né? O statement da empresa. Isso é uma parte. A segunda, ela vai precisar informar o que a gente chama de MW, né? Material Weakness. Então, uma falha material do seu ambiente de controle. Aí, no caso, tecnológico, né? Então, a empresa, ela precisa informar que ela teve um problema relevante na sua estrutura. E aí, ó, obviamente, o que o Fábio comentou é correto, né? Pode ser que você só fique sabendo daqui 12 meses, né? Porque tem os períodos de informe das DFs das empresas, mas, né? A mídia é muito quente, né? A mídia sai as coisas, então, é bem provável que você saiba antes que a empresa sofrer um renço. Se a empresa pagou ou não, aí você provavelmente vai ter que desmissar, ir lá no relatório contável, tentar olhar e achar. Tem o que o Fábio comentou ali, às vezes tem alguns artifícios que dá para maquiar isso, eu não acho legal, eu acho que precisa ser super transparente e aí só puxando o peixe, isso é muito legal porque eu trabalho numa empresa que prega muito isso, então, transparência o tempo inteiro, mas eu sei que o mercado não necessariamente é assim. E não tem uma metodologia específica, tem a questão de análise de impacto, ô Miguel, né? De informar ou não, mas como você é uma empresa eventualmente de capital aberto e você precisa informar, a sua análise de impacto vai mudar um pouco, né? Você vai eventualmente fazer um estudo assim, putz, quanto de valuation uma empresa vai perder depois de eu informar? Quantos X clientes eu vou perder no momento que eu informar? Eu preciso conseguir absorver esse impacto porque tem um negócio que é liquidez, né? Fuga de clientes, perda de valuation, você perde liquidez, e aí você pode desencadear outros impactos financeiros na sua empresa. Teve instituições bancárias, e aí não necessariamente por questões de segurança, foram liquidadas porque tiveram um problema grande de fuga de clientes, um impacto bem relevante na sua liquidez e não conseguiram honrar com seus compromissos financeiros, né? E a empresa foi liquidada pelo Banco Central. Então, dependendo da magnitude do impacto, você vai, a sua análise vai ser assim, consigo sobreviver ou não, e não se eu informo ou não. Até, até engraçado, a gente teve aí a questão do receio de semana passada, né? O aniversário do, do aniversário mal sentido dos ataques de 1 de setembro. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é um crime pior você eventualmente maquiar sua demonstração financeira, as questões, material íquios, etc., do que você derrubar um avião. O crime é muito mais pesado, né? Cadeia, tudo. Então, agora, os executivos têm receio e medo de maquiar esse tipo de coisa se você tem uma empresa que está aberta nos Estados Unidos. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta aí do Miguel e do Fábio. Mandem aí no chat. Acho que abordou muito bem, Dilson. Wilson, você tem algum complemento? O Dilson falou bastante, né, de termos específicos para empresas de capital aberto, né? Impacto em bolsa, em ações, valuation. Você tem alguma visão diferente para empresas de capital privado, fechado, cara? Aí depende muito. hoje é muito difícil você não informar independente de qualquer coisa. Por exemplo, quando você está trabalhando debaixo de uma ISO 27001, você tem lá o item de normas de entidades regulatórias, informações de partes interessadas. Para você estar em dia com esses requisitos e principalmente sendo do anexo A que é obrigatório você cumprir você tem que informar. E aí a gente não está colocando só a questão contábil financeira. Por exemplo, empresas do tipo Dado Dilson, outras empresas do ramo, empresas que têm ações na bolsa, isso daí é ponto pacífico, nós não temos o que falar, principalmente quem responde SOX, Bacen, entre outras. Agora, independente do mercado, principalmente com a lei geral de proteção de dados, a GDPR, você tem que informar pelo menos as entidades que controlam isso, isso não pode deixar passar. A mídia hoje, por exemplo, ela não deixa, anteontem a gente estava falando com uns colegas lá do Instituto Brasileiro de Segurança e Privacidade, que eu sou membro, a gente trabalha numa série de frentes de segurança e de privacidade lá junto com esses colegas, a gente estava falando de uma empresa que tinha sido atacada aquele dia e no fim da tarde, eu não vou falar o nome dessa empresa, mas nós tivemos dois ataques anteontem na OTAN e na ONU, são entidades aí que você pode chegar e falar as duas ao mesmo tempo, então não tem como você guardar isso para você, a mídia ela vai trazer, agora até em termos de essas empresas de capital fechado, também tem risco legal, financeiro, imagem, imagina que vazamento de dados numa empresa que você está acostumado que tem os seus dados lá, você vai ter que responder, acho que o melhor caminho principalmente eu hoje trabalho numa empresa que trabalha com cinco princípios muito claros que a gente aplica para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, para os projetos que a gente desenha, que a gente implementa, para as operações, para o contato com o nosso cliente, então é você ser totalmente aberto e você mostrar, e aí olha, eu fui exposto aconteceu isso, mas eu estou dando a minha palavra de anos e anos aqui de prestação de serviço que a gente está tomando essas medidas e você pode se sentir tranquilo e aí infelizmente tem que absorver isso em uma análise de impacto prévio. Excelente, bom, pessoal, a gente tem tempo para mais uma perguntinha só, de fato, a gente ainda tem uma série de comentários e perguntas que o pessoal nos ajudou muito aqui com a discussão, é riquíssima e tem discussão, tem assunto para a gente falar mais horas aqui, mas a gente está com o tempo apertado. Bom, então a gente vai falar de um tema que é bem interessante relacionado a essa situação do Hanson, e que atualmente a cibersegurança está em alta, as empresas investindo, porém ainda é um desafio grande para muitos CIOs, CISOs, conseguir investimento, budget necessário para contratar e implementar o plano de segurança ideal. Em contrapartida, um incidente de ransom pode representar um prejuízo maior do que muitas vezes o budget da própria empresa pode ser. Então, pessoal, para vocês dois, como levar esse tema para o negócio e trazer maiores investimentos de proteção, de contrarresposta, como vocês veem essa situação? Dilson, começa lá. Olha, eu vou voltar alguns anos na minha carreira de segurança que já fazem alguns, tenho até uns cabelos brancos, eu sempre tento surfar algumas ondas para avançar em frentes que eu nunca conseguiria avançar. E aí, não vou falar tudo, mas sei lá, Heartbleed, WannaCry, agora, não vou falar revolução digital e buzzword, blá, 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 porque o Nubank já está nisso há muitos anos, C6, a galera que está aqui no painel, mas agora a Rensor é trazer insumos para os executivos e falar assim, olha, está vendo isso daqui? Está vendo esse impacto? Está vendo tal empresa? Está vendo isso aqui? precisamos avançar, precisamos melhorar a maturidade de segurança da nossa empresa e aí, é aquele ditado muito simples, pegar alguns limões e fazer uma caipirinha, porque é nesses momentos que o profissional de segurança precisa ser muito sagaz, às vezes, a gente fica lá batendo, batendo na porta, tomando não, tomando não e aí, na hora que tem esses eventos, geralmente, esses eventos aparecem nas grandes mídias, mídias até não especializadas, porque nas mídias especializadas a gente vê sempre, mas quando começa a aparecer nas mídias não especializadas, é aquele momento de você pegar a sua prancha, surfar essa onda e fazer avançar um monte de coisa que você quer e nunca consegue. Eu posso falar por experiência própria que sempre que eu vi essas tsunami chegando, eu, ao invés de sair e correr, agora, quer saber, vou subir na minha prancha, surfar e conseguir avançar anos porque algo tomou muita repercussão e aí é o momento de conseguir budget para ter uns memes muito legais, né? Antes do incidente, após incidente, né? Então, obviamente, vamos tentar usar o incidente dos outros para isso e não com a gente. excelente. Wilson, você tem alguma estratégia diferente, cara? Alguma coisa que você usa para trazer mais investimentos para a área? Depois do que o o Wilson falou, difícil a gente colocar alguma coisa, né? Acima disso, mas vamos tentar. Eu estava lendo, né? Comentei até com a minha esposa aqui, hoje de manhã, às vezes eu trabalho aqui como office em casa, atrás de mim estão as máquinas que ela trabalha também, então, às vezes a gente está aqui trabalhando e batendo papo. Eu falei, olha, em 2017, um estudo, eu não lembro agora de qual empresa, mas foi um bem relevante, validado pelo Gartner, inclusive, na época, dizia que até 2021 a gente teria o cybercrime, tendo um poder financeiro de mais ou menos 7 trilhões de dólares, né? E enquanto as empresas todas juntas de 2017 para 2021, elas teriam em seu poder como budget para a segurança da informação sete vezes menos do que isso, ou seja, um tri. é muito importante estudos de benchmark que você leve para a sua gestão para que eles entendam o quanto você vai gastar com o seu projeto, com o seu sistema de gestão de segurança, de segurança, e aí é governança, riscos, compliance, SOC, monitoração, CIEM, treinamento, não só de pessoas técnicas, mas também fazer toda a empresa se sentir parte do sistema de gestão de segurança, ou seja, treinamentos iniciais, treinamentos anuais, então assim, olha, eu vou gastar X, né? Quanto que você acha que você vai ter de prejuízo se você perder o seu negócio? Se ainda tiver, olha, só uma base, enquanto vocês estavam falando, pipocou aqui na minha tela uma matéria muito interessante, ou seja, em 2020 os gastos só para recuperar ambientes no setor financeiro, só no setor de dinheiro mesmo, onde o dinheiro corre, né? E não é risco legal, imagem, operacional, que vai te dar outros custos, é só para você colocar no ar, era a coisa de um milhão e oitocentos mil dólares por empresa, então você tem aí, né, isso é um dinheiro que você não tem de budget por ano, e aí o cara às vezes tem que arcar com esse dinheiro muito mais do que ele te daria de budget, ou que você pediria de budget para implementar um sistema de gestão de segurança, então assim, são, em 2020 foram 34% das empresas de serviços financeiros, né, 51% dessas empresas tiveram que pagar, pagar ou para restaurar, ou para ter os dados de volta pagando em bitcoin, é bastante, então assim, o quanto você vai gastar, só para terminar, quando você trabalhava com ISO 27001 2005, a diferença da versão 2005 para 2013, é que o risco na 2013 você divide ele entre, né, diretorias, gestão, antigamente não, era só o CEO, então achavam um pouco mais fácil de você chegar em cima dele e fazer uma pressão, hoje está um pouco mais dividido, né, então a gente precisa fazer benchmark, a gente precisa provar com números o quanto ele vai estar deixando de perder lá na frente. Fechado, bom, nosso horário já estourou, o pessoal chamou aqui, peço desculpas pelo problema técnico que eu tive, acabou atrasando um pouquinho a nossa sessão, mas acredito que a discussão foi riquíssima, a gente ainda tinha mais para falar, as pessoas que mandaram perguntas, fiquem à vontade para chamar o Dilson Wilson ou eu mesmo no LinkedIn, a gente pode trocar mais ideias, tá, pessoal? Agradeço demais, Dilson Wilson, foi um prazer, uma honra para mim participar desse painel mediar com vocês dois, duas feras aqui da área, né, e ficamos por aqui, pessoal, muito obrigado, aproveitem o restante do evento e até a próxima, gente! Valeu, pessoal, obrigado, um abração, tchau, tchau! Tchau, tchau.